Gente, acabei de receber SMS meu e e-mail, meu e do meu esposo, dizendo que já foi finalizado o pedido do visto. Acredito que já já eu deva estar recebendo o passaporte. E se Deus quiser, eu vou estar com autorização, com o visto aprovado, porque não recebi e-mail pedindo nada, não deixei, não ficou nada pendente, né? Então acredito que tenha sido aprovado. Não pediram mais nenhum documento, só os que eu dei entrada lá na VFS. Hoje tem 43 dias, que eu dei entrada no dia 29 do 11 na VFS e recebeu lá o consulado português só em dezembro, acho que dia 11. Então tá num prazo. Já procurou aqui, faz bagagens. É muita coisa. Mas eles estão ali, no colo aqui, e estamos. Com as filas 26 e 43, assim que ativemos a nossa altitude cruzeiro, que precisas-nos à servida uma ceia, vinda a qual as luzes da cabine serão reduzidas para o vosso conforto. E assim... gente, vamos começar aqui... E aí... É só... o que é uma coisa que é importante mas não é o que você está fazendo mas não é isso eu estou indo O que é isso? a migração, está grandinho, mas está indo rápido graças a Deus passamos pela imigração, tudo certinho, o visto é muito mais tranquilo já estou aqui com a minha família, meu filho, meu marido, um pouquinho agora vamos passar pelo veterinário, saiu da imigração, aqui é o veterinário aí é só entrar aqui com ele, passar pela veterinária passamos pela imigração, como eu falei, já passamos pelo PET veterinário foi tudo muito tranquilo, agora só estou aguardando pegar a mala pegar o transfer, partir de casa para recomeçar chegamos nós